Música Oi meninas, no vídeo de hoje eu mostrando o tour no meu quarto, tá? Meu quarto novo aqui que eu reformei sozinha, né? Então temos o lustre, o quadro, que era no meu outro quarto anterior, então aqui tem meu móvelzinho, né? Com meu porquinho de botar moeda, luminária, meus filhos, que são os meus pelúcias. Ali eu tenho a foto das minhas duas filhas, deixa eu mostrar aqui, minhas duas filhas, carregador de telefone, relógio, lápis, pra escrever se eu precisar. Quadro, né? A luminária, a cortina da janela. Aqui eu tô pensando em colocar um quadro também nessa parede, tá muito vazia, mas aí depois. Aí aqui tem a televisão, tá vendo? A minha bíblia, que eu deixo aberta aqui, no Salmo 91, pra proteger nosso lar, né? Aqui tem meu quadro de Romero Brito, que eu gosto muito desse artista, mas curso de pelúcia aqui, ó. A lâmpada, que eu já mostrei a vocês, pra ajudar na iluminação aqui. Aí tem impressora, meu computador, algumas coisas de maquiagem aqui dentro. Aqui também eu tenho maquiagem, ó, uma bagunça. Mas tem muita coisa de maquiagem aqui também, só não reparem a bagunça. Vamos de lá, né? Aí aqui tem outro quadro, que eu acho lindo, meu ter pé, grande, pra quando eu quero gravar alguns vídeos diferentes, em pé. Aí agora eu vou entrar num espaço de vestidos, né? É um quarto separado com meus vestidos. Aí tem a cortina, tem a luminária, o quadro pequenininho do Mickey, se beijando, que eu acho um amor, meu espelho. Armário de vestido, e aqui também outro armário de vestidos. Aqui eu tenho esse porta-vestido aqui, externo, né? Que eu boto meus vestidos quando eu chego da rua, né? Aí ainda tá bom pra usar um outro dia, eu boto ali, minha toalha, minha bolsa. É um pouco de porta-bagunça, esse aqui. Aí tem minha mesinha pra botar as coisas que eu tô utilizando no momento, ó. Tem meu creme aqui, que eu uso pra afinar minha cintura, minha cinta. Eu já deixo aqui, porque aí de noite eu venho aqui e passo, né? E coloco. Então é isso, meninas. O vídeo de hoje eu não vou aparecer nesse vídeo, porque eu estou muito desarrumada. Então é só o tour mesmo no meu quarto pra mostrar a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha nesse meu vídeo, tá? Se inscrevam no meu canal e até os próximos. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.